As imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que o ladrão de bicicleta arranca a bolsa da idosa. Ele puxa a bolsa com tanta força que a mulher cai no chão. O roubo aconteceu no bairro Santos Dumont. A idosa teve ferimentos no rosto e no braço. Segundo a polícia, esse ladrão já praticou outros roubos do tipo na cidade. Ainda não há informação se ele foi preso.